Agora o assunto é saúde, porque nos últimos meses o Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional tem intensificado as fiscalizações, resultando na identificação de práticas ilegais da fisioterapia em várias cidades da região de Picos. As ações têm o objetivo de combater o exercício não autorizado da profissão e também de garantir a qualidade dos serviços que são prestados à população. Durante fiscalizações de rotina realizadas nos últimos meses, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CREFITO, detectou o exercício ilegal da fisioterapia em alguns municípios aqui da região de Picos. Entre julho e agosto foram encontradas irregularidades em Pionono, Picos e Colônia do Piauí. Em Picos, o Departamento de Fiscalização do Conselho, o DEFES, encontrou pessoas atuando como fisioterapeutas sem registro profissional em duas clínicas particulares. Além disso, também foi constatada a falta de certificados de calibragem dos equipamentos e a desatualização dos dados cadastrais dos profissionais. Já em Colônia do Piauí, uma fiscalização realizada ainda neste mês revelou uma pessoa sem formação legal executando atividades de fisioterapia em uma unidade básica de saúde. No mesmo ambiente, também foram identificados problemas de higiene, organização e equipamentos não calibrados. Já em Pionono, o DEFES encontrou uma suposta fisioterapeuta com carteira profissional falsa atuando no serviço público e prestando serviços particulares em domicílio. A nossa equipe conversou com o presidente do CREFITO 14, o Rodrigo Amorim, que afirmou que medidas estão sendo tomadas para apurar os fatos e adotar as providências cabíveis. Vamos acompanhar. Através das nossas fiscalizações, encontramos pessoas leigas sem formação em fisioterapia atendendo a população. Isso é um crime, principalmente porque não existirá aí uma qualidade na assistência. Inclusive, encontramos nos serviços públicos de saúde. Os gestores, a população, precisa sim buscar o conselho regional da profissão para saber se este profissional está devidamente registrado, como também devidamente formado. Isso é grave, principalmente porque, além de afetar e além de não oferecer o serviço à população de forma qualificada, pode sim trazer sequelas para a população, porque esse profissional não está habilitado e nem formado. Então, para que a população tenha conhecimento, é necessário que ela busque os nossos sites. Lá temos aí uma lista de profissionais registrados, como também de clínicas. E assim, o conselho vai exercendo o seu papel de fundamental importância em proteger o cidadão dos profissionais que não são registrados no conselho, como também de pessoas leigas. Então, aqui é o nosso registro e a nossa denúncia é feita também através de ofícios para a polícia, como também para o Ministério Público do Estado do Piauí. Por enquanto, essas são as informações de Danilo Eliezer para a TV Antena 10.